O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado Deus está dizendo que levanta o pobre do pó, desde o esterco, esterco é fezes Deus levanta o homem do meio das fezes, do meio do pó, o necessitado, tira do meio das fezes para fazer sentar no meio de príncipe Você não tem noção de onde Deus está te tirando hoje para fazer você sentar Eu já posso enxergar pela minha fé, cadeira esperando você chegar para sentar Tem cadeira preparada que é para você sentar, tem cadeira preparada Eu não sei se você crer, eu não sei se você crer Mas você não tem ideia de onde Deus está tirando pessoas hoje aqui Você não tem ideia de onde essa pessoa que está do teu lado ainda vai sentar Você não tem ideia de onde Deus vai fazer essa pessoa sentar Olha para quem está do teu lado E diga assim para ele, fala meu irmão Essa palavra é todinha para mim Só Deus sabe como eu cheguei hoje aqui Eu cheguei como essa palavra menciona Literalmente no pó Necessitado de ouvir uma palavra Mas eu estou recebendo um tudinho Fala para ele, meu irmão Se eu fosse você No final desse culto eu tirava uma selfie comigo Para antecipar com o que vai acontecer Porque depois desse culto Para tirar outra vai ser bastante difícil Porque Deus vai começar a soprar meu nome Nas asas do vento Nos quatro cantos da terra Se prepara Se prepara Estão A f realistically Em sua A f матери